E expõe os segredos mais obscuros da sua família. Minha mãe se separou do meu pai e, tempo depois, arrumou o marido e teve um bebê no auge dos seus 45 anos. Numa noite, fugiu dela e nunca mais apareceu e nem paga pensão. Minha mãe parece achar a melhor foi e ficou com o filho mais velho dele. Detalhe, ele tem 25 anos e é filho de um casamento anterior. A minha mãe tem 46. Tutupom? Ai, gente, dá um pause. Dá um pause. Vamos tentar. Tá, a tua mãe agora, ela tá ficando, tá namorando com o filho do pai do filho dela? Isso? Sim. Meu pai casou com uma mulher que traiu minha mãe e ele quer que eu e meus irmãos tratem ela bem, mas ela nem fala com a gente. Meu avô traiu minha avó com uma das melhores amigas dela. Depois deles casados e teve um filho fora do casamento, um dia esse filho chegou na casa do meu avô e falou que era filho dele. Aí minha avó deu uma pisa no meu avô e na amiga dela. Depois de alguns anos, ela aceitou o filho dele. E hoje em dia, eles se tratam bem. É o amor... Meu tio casou com duas irmãs da minha mãe e teve filho com cada uma das esposas. Os filhos são primos e irmãos de sangue. Minha prima foi pro carnaval namorando, chegou lá e simplesmente terminou com o namorado e começou a ficar com outros caras. Eita, que felicidade. A minha tia teve um filho com o marido da minha tia, a avó. Eu descobri e espalhei na família. E desconfio que o meu primo é meu irmão, porque ele é a cara do meu irmão mais velho. E quando era criança, vi ela saindo do quarto só de calcinha sutiã dos meus pais, quando minha mãe viajou e ficou cuidando de mim. Em seguida, ela apareceu o gráfito. Gente! O Enem, olha, o Enem coloca uma pergunta dessa. Minha mãe teve um caso com o namorado da minha tia. Quando todos descobriram, foi chororô pra cá e pra lá. E no final da história, minha tia continua com ele. Fez ele comprar um apê, imobiliar, para no final das contas, não casar com ele. Hoje, ela é muito feliz, levando patada do namorado novo.